Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Quem tá falando com vocês hoje é o Jeff Tencourt. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal do YouTube. Eu tinha postado, eu acabei de postar um vídeo, tá bem mesmo, agora mesmo, meu cabelo tá feio, né, tá maravilhoso, vou lavar ele hoje, mas, enfim, eu vou postar um canal agora falando que eu ia fazer um vídeo amanhã, mas lembrei de uma coisa que eu vou fazer um vídeo rapidinho, explicando uma coisa que eu comprei, eu comprei não, né, meu pai, eu quero o dinheiro dele, mas o produto é basicamente minha. Eu comprei dois produtos na GearBest, um produto, ele é, ele é o TV Box. Então, eu não me explico, eu me pergunto, o que é TV Box? TV Box é que nem o Android, é igualzinho o Android, dá pra baixar todos os aplicativos que tem no Android para a TV Box, como se fosse, deixa eu explicar pra vocês, como se fosse o celular, como se fosse o celular conectado na TV, sabe, parece, como se fosse, por exemplo, você vai conectar na TV, aí você pode baixar aplicativos, é, escutar música, é, Spotify, é, fazer várias coisas que o próprio celular faz, mas em resolução um pouco melhor, é, eu comprei uma GearBest, vou deixar um vídeo, uma fotinha bem aqui, ó, aqui, tá vendo aqui? Vou tirar uma foto, vendo aqui, foto do aplicativo do GearBest, e mais o, mais o tecladinho com o mouse junto, tá aqui junto, tá vendo? Os dois vão aqui, ó, tá vendo? Viu? É isso que eu comprei na GearBest. Quando eu venho, quando eu venho o produto, eu vou fazer, eu vou fazer um review, vou mostrar como é que ele é, vou abrir ele, sabe, eu vou fazer, eu vou fazer aqui, eu não sei o nome, como é que é, mas vou fazer, vai ser bem legal, galera, vai ser bem divertido eu mostrar pra vocês como funciona e tal, eu não sei como é que funciona, eu vou abrir, vou mostrar, vou fazer com vocês, eu vou testar com vocês, tá, galera? Vai ser bem legal, eu vou entrar lá, vou testar com vocês, eu vou fazer tudo top. Se vocês já gostaram desse vídeo, deixa um ok, deixa um se inscreva, compartilhe, por favor, por favor, que vai me ajudar no meu canal. Vai. Que vai me ajudar, tá, galera? Um beijão, até o próximo vídeo e tchau.